O manuscrito mais antigo do Reino Unido, escrito em latim em meados do século I, foi encontrado em Londres em meio a uma coleção valiosa de 405 tábuas com textos sobre o comércio da cidade. A maioria dessas tábuas contém anotações de caráter comercial, como contas, recibos de empréstimos e documentos legais. 87 já foram decifradas. Trabalhamos durante seis meses com uma equipe de 50 arqueólogos. Foi o maior material arqueológico escavado em Londres. Tivemos mais de 15 mil descobertas especiais, coisas pequenas, quase 3 toneladas de cerâmica e material que abrange todo o período romano. Das tábuas de madeira ao smartphone, muita coisa mudou. Mas Londres continua sendo um dos maiores centros comerciais do mundo.